Dona Maria dos Remédios é fã de carteirinha do Balanço Geral nos bairros. Ela mora no Dona Iris 1, em Trindade. A aposentada conta que não perde uma edição do programa. Os que tem por a Trindade, por Goiânia, aonde só não vou mais longe, porque eu ando de ônibus e aí fica mais ruim pra eu ir. Mas os que tem por Goiânia, eu vou. Em junho do ano passado, ela ganhou um caminhão de prêmios de material de construção da irmã Soares e aproveitou para trocar o telhado da casa dela. E agora vai ter de novo? Vai participar? Vou. Vou participar. E a sorte vai chegar de novo? Com certeza. Fé em Deus, né? E você já sabe, são cinco superprêmios. Um caminhão oferecido pela irmã Soares, um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem-me-quer, tem bolsa de estudos da Uni Evangélica, show de prêmios da Nacional G3, um ano de compras grátis nos supermercados Taticos e muito mais. E no próximo sábado, tem mais edição do Balanço Geral nos bairros. E aqui em Trindade, a dona Maria Sortuda já garantiu os cupons dela. Preencheu tudo? Tudo. Só colocar na urna. Para ganhar os prêmios. Vai ganhar de novo? Com fé em Deus, vou. E aí, vem você também. Aproveite a sorte. É com o Luares Ferreira e a equipe da TV Record Goiás. Esperamos você!